E quando você fazia os shows e arrolou com você, tipo assim, o cara combina com você, dois contos, aí você ia lá, tocava e quando... Ô, irmão... Não virou? Ô, irmão, então, mano, tá ligado? E a turnê? É, mano... Nossa... Tá ligado? Eu fico até meio assim, pá, valorizo, mano, o seu trampo, sacou, mano? Acho um bagulho da hora, mano. Mas, mano, só tem 500 contos, tá ligado? E aí depois eu deposito... Não, ele nunca mais voltou. Teve um show, teve um show em Itaquera. Mano, eu nasci no restaurante, velho, comer, comer, não, velho, a sobremesa, velho, desce... Ô, irmão, então, velho, você cozinha pra caralho, velho. O show no Elite Itaquerense, os dois estavam. Com 10 reais, velho. Show no Elite Itaquerense. Tá ligado? O maluco chegou... Mano, não era um não, velho. Não pagou nem eu. Era vários, velho. Não pagou nem eu, nem o X, nem o Paulo Brown. Aí ele deu 100 real pra cada um lá e pra mim não deu nada. Aí ele falou assim, então, mano, não deu dinheiro aí? Só tinha a família dele no bagulho, tinha ganhado lá o programa lá. Aí ele falou assim, não deu dinheiro no bagulho? Aí o Eric tava do meu lado e ele falou assim, ó. A chave do meu carro aí, ó. Aí eu falei, eu não quero a chave do seu carro, irmão. Eu quero que você me pague, você vai me pagar, certo? Aí eu olhei na bolinha no olho dele assim, ó. Aí depois passou umas duas semanas, o maluco não deu sinal. Eu falei com o Eric, o Eric falou. Eu ia ter pegado o carro dele, tá, irmão. Eu falei, é mais fácil. Ele ia ter que arrumar um jeito. Teve um... Amigo da R.M. Não lembro quem era, mano. Não lembro quem era, que ele tava comigo e falou, mano, beleza. Eu vou ficar com o seu celular aí, tio. O cara, não, mano, não sei o quê. Ele falou, não, mano, dá alguma coisa de valor. Não dá os seus toca-discos aí e tal. Porque ele ficou com... Aí o cara se virou e conseguiu. Então, o cara vai... Nessa daí você mete o Biruto, os caras foram fazer um show na Henrique Schalman lá, pros boys. Aí era o Projota e o Rashid. Aí não rolou o show, o bagulho lotado, os caras não queriam pagar os caras. Aí pegaram os dois organizadores, botaram eles no pau e falaram assim... Fala pro pessoal aí, por que que não vai ter show? Aí, tá vendo? Cataram, levaram os bagulhos, levaram mesa de som, televisão... Não, poucas ideias, mano. Eu queria ser gangsta, velho. Porque eu comecei a ficar do freestyle, mas o sonho era ser gangsta. Inclusive, quando o Niak tava aqui, nós falamos do Interino. Eu falei na íntegra. Eu lembro que eu tive problema... Nós tivemos, eu, quando fui com o Camal lá, nós tivemos problema. Com o contratante? É, com aquele cara do Rio... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul mesmo, lá, lá, lá. Eu lembro, tô não lembro o nome dele, mas ele era um... Tipo, não sei o que chamou... Ele era um pilantra, né? Sim, sim. Ele era um pilantra. Mano, esse dia aí foi... Acho que foi o único show que a gente cancelou, mano. Tipo, de tá lá e ter que cancelar, porque os caras não tinham pagado. Tava todo mundo lá pra ver a gente. E o cara não pagou. Não. Nesse mesmo lugar eu toquei com o Camal. Acho que foi antes de vocês, acho que. E aí depois a gente descolou. Ele tava devendo uma parte de gente. Tava devendo pro J, MVB, ou não a galera. Ele tava devendo. É, e eu... Porque, o que que acontece? Lá no Sul, eles faziam um esquema de vários contratantes dividirem as despesas. Tipo, passagem de avião. Pra ficar mais barato, né? Pra fazer a turnê. Aí esse mano não pagou a parte dele, né? O cara só dava mancada com todo mundo, mas eu não sabia que era o cara. É, o Cauê, de praxe. Esse era o nome. Inclusive, quando deu prisão lá no... Quando a Emicida teve os problemas lá na... O Emicida ligou a polícia e falou assim. Estou sendo mantido em cárcere privado. Que os caras não poderiam deixar ele sair. Trancaram ele dentro do camarim. Rolou isso. O Niaco não falou. Então esse mesmo contratante a gente foi. Foi antes. A gente foi antes. Foi picareta, hein, mano? Não, foi antes. A gente foi experiei. Foi experieiro. Eu lembro, foi antes que a gente foi. Eu sei que ele tava devendo pra mim, pro Rael, pro Bill, pro Leandro. Eu lembro que a gente foi antes. Mas que era bom, empreendedor. Não, pro Rael, sabe o que ele falou? Ele falou assim. Mano, eu não consegui o dinheiro da passagem, mas você paga. Quando você chegar aqui, nós arrumamos o dinheiro e você volta. Olha, mano, que lucro. Super certo. Mura, velho. Tá certo. Aí o Zeca lembra que o Zeca falou pra ele assim. Irmão, você não conseguiu ganhar dinheiro com o Kamal, que o MV Bill vai trabalhar no cartório. Agora eu não tô valendo nada. Mano, foi foda. Porque o cara tava levando nós embora e os cara puto com o cara. Mas eu não conhecia o cara direito. O primeiro show tinha sido ruim, era uma turnê também. Isso aí não ficou no Cácer. O primeiro show foi em Porto Alegre, era do lado do Cácer. É o Cácer e com a teia. Do lado do Cácer. O Cácer embaixo era o... O mofo. Aí o cara foi buscar nós, o organizador. Fala essas histórias. Aí eu falei assim, ó. Já dá vontade de ir, né? Eu não quero sentar do lado. Eu não quero trocar ideia com esse maluco. Aí o cara, fizeram boa viagem, fizeram boa viagem. Eu falei assim, não. Aí o Zeca bravo. Deixa eu ver. Aí o Eric na frente assim. Eu falei, Eric. Mano, vai na frente. Aí o Eric sentou na frente assim, ó. Sério. Quieto. Aí tocou a música lá. Aí o Eric falou, que música é essa aí? Aí eu pensei, meu Deus. Aí o cara falou assim, é o hino do Inter? Aí o Eric falou, você é interino? Você é interino? Mano, eu comecei a rir, mano. Comecei a rir. Aí os cara, porra, Eric. Aí você falou, porra, mano. O maluco tá dando mancada desde sei lá onde. Eu não sabia, Eric. Eu não sabia, eu não sabia. Mano, ficha monstra do cara, mano. Ficha extensa. Mano. Ah, Fê, mas... Gente. Aliás, Pelotas. Eu quero voltar a Pelotas e a Rio Grande pra fazer um show da hora pra vocês, que a gente não conseguiu fazer por causa desse maluco. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.